Pecuaristas, associações e núcleos de produtores marcam presença na Festa do Boi. O Noticiário Tortuga está começando. A Festa do Boi é um evento tradicional na região nordeste, organizado pela Associação Norte Rio Grandense de Criadores, a ANORC. Muitos pecuaristas do estado do Rio Grande do Norte marcam presença, mas a feira também recebe visitantes de vários estados do Brasil. Além deles, as associações e núcleos de produtores aproveitam a Festa do Boi para a promoção de várias raças. O Nelore é uma raça que também se destaca na pecuária aqui no Nordeste e agora nós vamos conversar com o selecionador e criador da raça, que é o Rafael Padilha, lá da Agro-OPF das fazendas Anjico. Obrigado por participar aqui no Noticiário Tortuga mais uma vez. Um prazer estar com vocês, estar aqui na Festa do Boi, um dos maiores eventos da agropecuária do Nordeste brasileiro. Com certeza, a gente que agradece. E no ano passado nós tivemos a oportunidade de conhecer a fazenda Anjico, o Noticiário Tortuga esteve presente lá, viu como é todo o seu sistema de seleção, manejo. E esse ano a gente se reencontra aqui na Festa do Boi, você está expondo alguns animais, eu queria que você falasse da importância primeiramente aqui da Festa do evento para a raça hoje, para a pecuária. A Festa do Boi é tradicionalmente uma festa que atrai um público muito grande e traz aqui para a região Nordeste criadores de toda a região, tanto para comprar como para vender. E nós como selecionadores não poderíamos estar de fora de um evento como esse. Essa é a segunda vez que a gente está participando. E vamos continuar participando a cada ano, exatamente pela grandiosidade que é esse grande evento aqui na Festa do Boi. Para quem está procurando um animal para colocar na sua fazenda, quais as características que hoje vocês priorizam nessa seleção? O nosso trabalho está voltado na precocidade sexual e estrutura de carcaça, exatamente pensado em ter um retorno para quem vai produzir carne, que é o grande destino hoje da produção de animais bovinos de todas as raças. Rafael, os pecuaristas que trabalham com terminação sabem da importância da mineralização do suplemento para a engorda desses animais. Mas não é porque está trabalhando com genética que também não vai precisar de suplemento, né? Com certeza. Hoje, qualquer raça que você for trabalhar está fundada em três pilares. É a raça do animal, a ração que o animal come, que no caso seria a mineralização, e o relacionamento entre as pessoas para aproximar e fechar esse ciclo dos três R's. E isso ajuda a expressar cada vez mais também essa genética que vocês procuram na seleção, né? Claro, claro. A alimentação hoje é a base da preparação do animal. Desde o momento que a gente tem um pasto bem formado, juntando com a questão da mineralização ou até de algum tipo de proteico energético, algo mais forte, vai trazer um resultado diferenciado para o rebanho. Tanto no rebanho de genética, como no rebanho comercial. Para fazer a própria carne, você consegue encurtar o ciclo. E quais animais vocês trouxeram aqui para a exposição? Os animais de pista que a gente trouxe são animais que são, na realidade, voltados à funcionalidade. Não são animais diretamente voltados à pista. Mas a gente faz a apresentação dos animais e a gente tem um grande exemplo de um animal que a gente participou agora de uma prova de eficiência alimentar em Paragominas, no Pará. E lá conseguimos a quarta classificação com esse animal. E ele foi um dos destaques da prova, exatamente por ter o AOL, o melhor da prova, o EGS, que é a espessura de gordura subcutânea, a melhor da prova, e também foi o único da prova que teve marmoreio. Já foi diagnosticado isso com 18 para 19 meses. E a parceria com a tortuga tem dado certo? Ajudado aí nessa conta também? A gente tem trabalhado já com a tortuga, fez reprodução com a tortuga. Então, é um produto muito bom, que sempre tem dado um resultado muito bacana lá dentro de casa. Obrigado mais uma vez, Rafael, por participar aqui com a gente. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Estamos juntos aqui. Se Deus quiser, no ano que vem vamos estar aqui mais uma vez e nos encontrar mais uma vez. E muito obrigado aí por poder contar com a colaboração de vocês e a divulgação desse trabalho que é feito aqui no Nordeste, não só por nosso criatório, mas como outros criatórios que vêm desenvolvendo trabalhos fantásticos aqui na região. E outra raça que se destaca aqui na Festa do Boi é o Guzerá. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela, conversando aqui com o Tony Lisboa, que é presidente da Associação Norte Rio Grandense dos Criadores de Guzerá. Tony, obrigado por participar com a gente do Noticiário Tortuga. Eu que agradeço, Cairo, a oportunidade de a gente fomentar sobre essa raça Guzerá, uma raça milenar, com mais de 5 mil anos, advinda da Índia, de uma região próxima ao nosso semiárido, que tem características semelhantes. É um animal completamente adaptado à nossa realidade. A gente apenas agora consegue, juntamente com forrageiras, capins, e a gente formar esse biônio, né? Porque com isso a gente vai produzir mais leite, mais carne, com um animal que serve para a nossa região. E falando mais um pouquinho da raça, como você comentou, aí uma raça milenar, veio da Índia, se adaptou muito bem aqui nessa região Nordeste. Quais as características que hoje os criadores de Guzerá estão buscando para prevalecer ainda mais na raça aqui no nosso país? A nossa ideia é formar um Guzerá para a nossa região Nordeste, de porte médio, de bom intervalo entre partos e de mansidão. Se a gente procurar linhagens com um gado que tenha uma mansidão, isso é fundamental e importante. A gente tem que trabalhar com um Guzerá rústico, manso e que seja de dupla aptidão. Ele traga o leite e a carne para nós. Nós que somos, que vamos alimentar o mundo, né? O Brasil e tudo isso que a gente está precisando. E falando aqui da associação, como ela tem trabalhado aí em prol do pecuarista, do criador de Guzerá? Olha, a nossa associação, ela é nova, a Associação Norte-Gruandense de Criadores de Guzerá. Ela é nova, mas aqui já tivemos vários criadores de Guzerá desde os anos 70, tá certo? A gente cria muito tempo aqui no Rio Grande do Norte. Tinha, passou um período sem associação e agora estamos voltando. A nossa ideia é fomentar o Guzerá. A gente, através de visitas técnicas, através de feiras aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem várias feiras, a gente procura levar nosso gado, mostrar à população, mostrar ao pecuarista de cada região o animal que serve para esse ambiente que a gente convive. E qual a importância da festa do boi aqui hoje para vocês? Olha, a festa do boi é de fundamental importância para a gente poder divulgar o que temos de melhor aqui no Rio Grande do Norte, que é a criação de gado, né? A gente, isso aqui é fundamental importância, fomentar isso aí tudo. E tivemos aí uma grande participação de criadores de Guzerá aqui na feira, né? No evento esse ano. Isso, nós estamos com 75 argolas. Com certeza, a gente vendo aí que o Guzerá é importante, né? Não só aqui para a região do Nordeste, como para o pecuário de todo o Brasil. Obrigado mais uma vez aqui por participar com a gente nessa entrevista, Tony. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito sucesso. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de a gente estar falando dessa raça magnífica. E agora nós vamos falar sobre mais uma raça aqui no Noticiário Tortuga. Nós vamos conhecer um pouco do par do suíço. E para isso a gente conversa agora aqui com a Andresa Bezerra. A Andresa, que é zootecnista e também secretária do núcleo do par do suíço aqui no Rio Grande do Norte. Andresa, obrigado por falar aqui com o Noticiário Tortuga. Eu que agradeço a oportunidade. E aqui o par do suíço é uma raça, como já fala, veio da suíça, né? Foi trazida para cá. Nós temos muita genética vinda de fora. Temos animais aqui na exposição, que vêm de genética de Minas Gerais também, que os criadores, eles, podemos dizer que trocam figurinhas. A genética nossa é boa, vem de fora. Eles importam sêmen, importam animais de qualidade para ter aqui nos seus plantéis e na exposição para mostrar para todo o público animais bons. Quantos animais e quantas criadoras a gente tem hoje aqui no estado do Rio Grande do Norte? No estado temos cerca de 10 rebanhos e nosso parceiro mais próximo é o Ceará, que tem essa média também de rebanhos de vários criadores, criadores de nomes renomados, que eles trabalham dia a dia, sol após sol, na luta para trazer e ter o melhor do seu rebanho aqui para expor. Hoje, qual o diferencial aí do par do suíço para esse produtor, para o pecuarista que está querendo escolher aí qual raça ele vai colocar ali na sua fazenda? A gente busca o par do suíço porque ele é um animal bom produtor de leite. Tem uma genética de qualidade que expressa seu potencial e aqui eles trouxeram justamente isso. Cada criador, temos expondo seis criadores aqui, dois do Ceará e quatro aqui do Rio Grande do Norte. Eles tiraram da sua fazenda as melhores, as estrelas para vir a brilhantar nossa festa. E Andressa, foi um sucesso aí a participação dos produtores aqui na feira? Foi um sucesso, grandes promessas de venda que os criadores também trouxeram animais à venda. E é uma raça bem requisitada. Quando se fala de festa do boi, os criadores gostam de vir para ver e adquirir um par do suíço. Quem gosta da raça e gosta de ter um ano seu rebanho aqui nós temos. E a gente falou de par do suíço, mas durante a conversa aqui, a Andressa também falou de produção de leite, falou um pouquinho de julgamento. Para terminar aqui a nossa conversa, a Andressa também é técnica de controle leiteiro da Girolando e da ABCZ aqui no Nordeste. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho seu voltado aí para o leite. O controle leiteiro a gente desenvolve nas propriedades, tanto os sócios da ABCZ quanto da Girolando. Eles entram em contato com o técnico acredenciado no Estado e eu vou nas propriedades dele e faço a pesagem do leite. O que é o controle leiteiro? É pesar o leite que a vaca produz durante o dia. Seja uma ordenha, duas ordenhas ou três ordenhas. Para com esse total do peso do leite que a vaca produziu naquele dia, a gente fazer o cálculo de quanto de ração ela vai comer, porque a gente não pode deixar ela comer mais do que ela produz, porque gera um prejuízo ao produtor. E como o leite hoje em dia é bem banalizado, o produtor vende um litro de leite a R$ 2,50 e não cobre às vezes o custo que ele tem, a gente tem que ter tudo calculadozinho, dividir os animais em lotes, os lotes mais produtivos dos lotes menos produtivos, que é para ter uma propriedade totalmente estruturada, para reduzir o mínimo de desperdício. Obrigado por conversar aqui com o Noticiário Tortuga. Eu que agradeço a oportunidade, esse bate-papo, a gente adquire conhecimento e passa um pouquinho do que a gente já sabe, que todo dia a gente aprende mais um pouco. Obrigada pela oportunidade, obrigada. O Noticiário Tortuga de hoje está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta com mais Festa do Boi. Então inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você não perder nenhum dos nossos novos episódios. Siga a gente também nas nossas redes sociais, arroba tortuga.dsmfirmish. Eu te encontro amanhã. Forte abraço! 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 Forte abraço!